Evite os vícios de linguagem É... Cuidado com o tipo Mas Jesus, né? Veio, né? Vai nos buscar, né? Ele é bom, né? Jesus é salvador, né? Né, 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 né Para, né? Não pega bem, né? É... Então, evite usar... Glória a Deus Jesus é bom, glória a Deus Jesus é maravilhoso, glória a Deus Ele vem, glória a Deus A vida é boa, glória a Deus Ele tem um plano nossa, vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus E ninguém tem... Ó, para com isso, né, gente? Isso não pega bem Isso é encher linguiça Você não tem conteúdo, não tem informação Não sabe concluir uma mensagem E você enche o glória a Deus para poder não ficar vazio Imagina você dizer A vida é uma benção Aí você para Um, dois, três, quatro É o tempo do aleluia ou do glória a Deus Que eu ia colocar Deus é bom Aí tu... Faz o quê? Deus é bom Glória a Deus Isso não pega bem É amém em tudo Amém, irmãos Amém, igreja Amém, igreja Amém, irmãos Amém, irmãos Amém, irmãos E outros usam Aleluia, 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 né, irmão? Aleluia, né, irmão? Aleluia, então, né? Então, né? Aleluia, aleluia, né? Meu Deus Cada frase é uma frase Deixa para você dar o glória a Deus, o aleluia Em um momento específico Você vai conseguir encerrar a sua linha de raciocínio Sem usar um vício de linguagem Isso não pega bem O que você vai conseguir encerrar a sua linha de raciocínio